Bora, vamos voltar pra programação normal aqui, deixa eu ver Nancei um fio do cachorro agora, mano, pra compensar o crime de Evelyn, né? Contra Sejuani, hein, mano? Acho que esse jogo aqui deve ser um bom jogo pra criar fendas, mas eu vou fazer protobot porque é gostosinho, né, mano? Mano, olha lá, a Karma no outro time já tá farmando pontos aí pra resgatar o gank, rapaziada Cadê a equipe anti-ghost, mano? Ó o Bezos ali, mano, já vou falar pra ele que eu vou contatar Já vou contatar a equipe anti-ghost Já vou contatar a equipe anti-ghost, mano Deixa eu ver, bot tem full pressão e torna o guia de embaixo que vai ser meu A Seju deve ter startado o red, mas eu não prestei atenção, né? Só fazer o full clear mesmo aqui Pô, aí é foda, o Eutano Não tem muito o que fazer, tem jogo que realmente não dá pra ganhar, tá ligado? Vou flashar pra salvar o guerreiro Ah, fuse red, mano Eu flashei pra salvar o guerreiro e não deu, velho Mas tá de boa Pegar uma killzinha Nossa, rapaziada, eu tô jogando com o Drauzio Varela aqui no chat, mano Será que é aquele médico lá? Nossa, minha mãe veio o negócio dele direto É sim, ele é meu avô É verdade Quer dizer, às vezes não Drauzio Challenge, pensa O cara é médico da maior performance e dá challenge no low É o KO, né? O cara podia checar a galinha pra mim, mano Era muito importante, velho Olha lá, eu tenho uma decisão a tomar agora Ou eu vou formar esses campos de cima Mas eu acho que não tá up Eu tenho quase certeza que a Sejuani roubou minha jungle, velho Se liga, eu tenho quase certeza que esse meu trajeto vai ser inútil, ó Eu tô indo pra cá, ainda vou galinha e vou descer Eu poderia só descer direto, mano Quase certeza que essa jungle minha aqui o cara já roubou, né, velho Olha lá, tá aqui agora, né? Calma, dragão só Não morre, filhão Morreu Ai, o dragão dormiu no ponto Colheita? Só quero colheita Mano, tem uma karma aqui ou eu tô muito doido, velho? Calma que nós ganha isso aqui Nós ganha isso aqui, velho Mas eu só vi a cabecinha, velho Comigo cancelando a mamada aí não vai ganhar nunca, né, Marquinhos? Calma, deixa ele stunar Ai, velho Joguei mal, joguei mal, velho Nice, Lux, mas eu dei o fur no cara errado também Lux! Nice, Luxinha Mano, que Lux boa, velho É o Drauzio, rapaziada É o Drauzio, mano Nossa, o Kled tá de exausto, hein, mano Esse Kled vai dar muito trabalho, velho Sério, vai ser surreal o trabalho que esse cara vai dar Aproveitar que a Seju deu aquele overzinho, né Já faz isso aqui rapidão Nice, mano O jogãozinho é nosso Pena que a Lux roubou o meu aronguejo, né, velho Que feels bad ela ter roubado isso Se liga, eu acho que eu vou aprontar uma tramai aqui, ó Dá um bait XP ali em cima E aí, Bezes, você vai passar por algum lugar, velho Vou fingir que eu sou espantário, velho Será que ele falou up? Ah... Vou ter que sair corre Mas eu só vi a cabecinha, velho Tô bom de dar uma botinha aqui ainda Ah, tentei dar o bait Marquinhos me indicam o nick pro meu fiddle Uai, Elton Nick de fiddle, rapaziada Mamadinha saliente Ou só mamo Palitinho sugador Olha o Toy lançando a braba Poquinha de veludo Mamuscara Mamuscara é uma boa Mano, eu não mato esse cara nem se eu quiser muito Eu nem sei porque eu tô vindo aqui Ué Nossa, pera aí, Elton em mim? Pera aí, eu vou morrer? Ai, eu flashei isso, cara Não Que ruim, mano, isso Eu não posso pisar topside nunca, velho Tenho que jogar só mid bot só que eu não queria que vá o aralto e agora acho que eu só faço isso aqui né mano eu boto um rapaz lá ó vou ficar guardando para nós o terreno lá lá mas fica estranho hein mano eu só tenho que fazer isso eu tenho que deixar um rapaz lá e meter o pé posso pisar top não mano tá maluco comenta as diferenças de night harvest e protobelt para filho o que que é night harvest o lugar o fato de eu fazer protobelt é porque eu gosto da utilidade dele mano tá ligado do dash que ele me dado do do speed que ele me dá será que esse night harvest é o ao colhedor noturno pano colhedor ele ele realmente é bom para filho e dá mais dano só que a liandre também dá mais dano no filho só que eu prefiro muito mais a utilidade do protobelt mano o speed que ele dá mesmo nerfado protobelt é por isso que eu gosto dele tá ligado ai meu deus fodeu 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 nem fudendo que aquele cara vai sair viu velho nossa o dano da carma nossa mano como é que essa seja eu saio vivo velho bora galera bora galera bora 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 time meu time mano vai dar muito dano dicas para quem quer começar do zero e não tem sentido nenhum papo de visão mano sei lá velho e se é realmente o que você quer streamar da sua vida você tem certeza dessa sua escolha já começa aí mano porque o bagulho não é fácil você vai ter que abrir mão de muita coisa você vai ter que sacrificar mano muita coisa você vai ter que streamar no mínimo de 15 a 12 horas diária no começo no mínimo era o que eu extremava no começo tá ligado por isso que eu tô falando isso você vai ter que mano aí que que é o que ser cara de pau igual eu falei né tinha um bagulho que eu tinha vergonha de fazer e eu me arrependo de ter tido vergonha eu tinha que ter sido mais cara de pau de tipo assim eu caia contra o ioda aí eu tinha vergonha de mandar no alvo assim ó twitch.tv barra quem aí você faz um merchanzinho a melhor mamada do centro-oeste sei lá falando que joga de filho aí você faz o seu merchanzinho seja cara de pau nisso aí você tem que divulgar em todas as redes sociais que você usa mano igual tipo eu fiz uma transmissão no whatsapp para mandar para alguns amigos meus que jogava tipe amigo de internet tá ligado e para os meus vizinhos a rapaziada que é da internet saca até de goiânia assim aí eu fiz uma transmissão e mandei para vários tá ligado mano teve uns 15 que me bloqueou no whatsapp porque eu mandava todo dia lá que eu tava online na twitch mas foda-se eu mandava tá ligado eu era cara de pau e mandava mesmo mano aí que mais tipo discord vai divulgando lembra que é seu trabalho você tem que divulgar ele de algum jeito tá ligado é seu trabalho mano você tem que eu ser bom ou ser engraçado eu não sou um especialista nem nada nisso mano mas você tem que vai não sei vai é difícil se eu não me engano a streaming fez um curso para streamers que quer começar a estimar recomendo sem queque aliás eu nunca nem lima não foi com que é que não 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 me foi com que é que eu nunca nem li isso para tá recomendado foi que é que foi que é que ele tem o chão ainda o setman ele tá doido para mim tá sabia ó tô viu mano esse gragas é muito bom mano porque que não aperta os botão dele meu deus gragas ajuda nós gragas deixa eu mandar uma ajuda nois o cara é muito bom velho porque que não apertou os botão dele mano mas tá suave vocês estão vendo que meu deus tá dando muito dano né eu nem fechei corredor ainda mano peguei corredor jazzy botezonas eu começo a fazer uma baguncinha esse jogo vou dar um r aqui mano se não fosse o cara cancelando a mamada eu ia matar todo mundo aí pegou gregão bombaram o time dos cara tem muito boneco que cancela a mamada esse tá me fudendo tá ligado se não fosse isso eu tinha matado todo mundo ali juro que vocês não saiu o dano da mamada aqui a última que dá muito dano se sai se os caras morreram do insta tá vou ter útil agora eu vou ter zonias também que os caras já estão fazendo ali velho a nossa né eu roubei o bagulho e nem smite eu não tinha hein roubei na ult será que precisava dessas zonas acho que não mas tá tudo bem a sensão tá sem flash né esse não calma galera só sai vamos me desalvaram agora o offer de ladinho dá para continuar mano eu vou ter agora e a senão boneco bugou tudo eu fui dar um protoblote ali fiquei preso na parede velho acho que esse site pode ser um pouco ruim muito bom por aí mano deixa eu ver oi 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 ae a e a vida do cara ai mano a hora que eu ia passar o facão nele que crime galera nossa eu ia passar o facão no cara ele deu o tiro pra trás joguei mal mano podia ter encostado na parede ali e só eu dar um e dando frio ia ser útil na luta Eu trolei agora Nice Deixa eu ver se eu dou um R aqui de ladinho Mano, mata esse cara Antes que ele pegue o Pocotó, véi Jesus amado Essa porra de Kled aí, véi O cara joga de Kled de barreira e exauste, né, mano? Cê tá louco, véi Tô 16, hein, mano A Seju tá nível 12, mano Não sei o que essa Seju ainda aprontou, véi Alguma coisinha esse cara fez errado aí, mano Tá maluco Acho que é melhor virar neles, hein, mano Eu tenho ulti, prototote Eles vão achar que eu não tenho ulti, tá ligado? Ah, nem vai dar tempo do ulti voltar, né, real Aqui, galera Dois low Um, e ter Nice, barrigão, barrigão Nice Estranho Cês viram que agora eu consegui mamar o Kled Cês viram que eu consegui mamar o Kled Peraí Ah, nem fui dando que ele conseguiu, véi Não precisa dar zonas não, mas só usei no instinto Mano, tem vez Ah lá, de novo Tem vez Eu queria entender isso Tem vez que eu consigo mamar o Kled Quando ele sai do Pocotó e vira o bichinho Só que aí tem vez que o cavalo dele Buga a minha mamada, mano Aí não mama Tem vez que isso acontece e tem vez que não acontece Eu não sei se é bug ou sei lá, véi Alguma coisinha muito errada Calma, rapaziada Tô chegando Calma, não tem um ar de onde eu tô Dá pra fazer uma bagu... Uma bagunça Nossa, eu dei dano no facão, no guerreiro ali, hein, mano GG? Cê pá? Cês tem um aí? Peraí, eu queria lutar na base deles Peraí, dá GG não, dá GG não Bora matar eles, bora matar eles Eu quero o Jhin, mano Vou esperar o Jhin nascer Ah, NA ult Ó o rangezinho magro que eu fiquei Ah, não deu pra matar ninguém Jogão, jogão Deixa eu fechar um item aqui pra falar que eu fiquei full build, ó Nice, mano Eza disse que você mama de um jeito diferente, Marquinhos É, ele não tá errado, véi Isso é verdade Eza, ele não tá errado, véi 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 Eza, ele não tá errado, véi